A reunião de início da votação do projeto de lei que traz regras para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial no Brasil estava previsto para esta quarta-feira, mas foi cancelada. Segundo o relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, ontem, durante os debates no plenário, surgiram sugestões e críticas que serão analisadas para que se chequem as autoridades, os senadores, que se algo pode de fato ser incorporado no relatório que será lido, aí sim já tem data, na próxima terça-feira, dia 18 de junho. O assunto, lembrando, está na Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil. No fim de semana, no final da semana passada, o senador apresentou, na verdade, no final da semana passada, melhor dizendo, o senador apresentou um texto bem diferente em relação ao que havia sido proposto há dois meses. E, entre críticos, há aí quem aponte que pode existir uma insegurança jurídica por trás desse tema, inclusive quanto a direitos autorais de artistas. A gente vai acompanhando e você, claro, vê todos os desdobramentos e análises aqui no Olhar Digital News, com o nosso time de colunistas, e também sempre analistas que a gente traz para debater esses assuntos tão importantes, que remetem ao futuro da tecnologia e da legislação, da regulamentação aqui no Brasil. O Congresso aprovou a famosa taxa das blusinhas, como ficou conhecida, que tem causado preocupação a quem faz compras internacionais. Ela foi para a sanção do presidente Lula, inclusive, a gente deve ter novidades em breve. O ponto que mais tem causado polêmica, questionamentos, é sobre a taxação de 20% em todas as compras até 50 dólares, cerca de 270 reais na cotação atual. Para conferir cálculos, simulando compras e checar o impacto no seu bolso, confirma a matéria acessando o QR Code que aparece em sua tela. E neste dia 12 de junho, dia dos namorados, vou te fazer uma pergunta. Como você conheceu o seu amor? Muita gente conheceu parceiro ou parceira, por exemplo, por um aplicativo de namoro, né? A gente sabe que esse recurso tem sido uma boa forma de se conectar com as pessoas atualmente. Mas olha essa, olha o que eu te fiz essa pergunta. Uma espécie de Tinder da natureza pode ajudar a acabar com a solidão da árvore mais solitária do mundo. Que título triste, hein? Vamos conhecer melhor essa história na reportagem. Uma das árvores mais antigas do mundo, mais velha até que os dinossauros, está com dificuldades para achar a parceira ideal. A Encephalartus budii está tecnicamente extinta da natureza. Por isso, o único exemplar macho conhecido teve que ser resgatado de uma floresta que se via degradada pela ação humana na África do Sul em 1985 para morar num viveiro botânico. Mas isso gerou um problema. Como a árvore é macho, a reprodução natural da espécie é impossível. Todos os outros exemplares da E. Wood atualmente são clones da planta original e por isso também são machos. Ou seja, não há diversidade da planta, que ficou conhecida como a mais solitária do mundo. Aí entra uma novidade tecnológica que recebeu o apelido de Tinder da natureza. Usando drones e sistemas avançados de inteligência artificial, o projeto vai ajudar a árvore a encontrar uma parceira fêmea. A iniciativa está usando os drones para varrer a floresta de Nagoya, de onde a E. Wood foi retirada em busca do que sobrou da espécie. As imagens aéreas registradas são analisadas pela inteligência artificial em busca de fêmeas. Mas e se não houver um match? Bom, menos de 2% da floresta foi vasculhada até agora. E assim como no amor, a esperança é a última que morre. No caso de realmente não haver um exemplar fêmea na natureza, os pesquisadores têm um plano para dar uma companheira à árvore mais solitária do mundo. Mudar o sexo de uma planta macho em laboratório. Ou seja, uma hora ou outra, o namoro vai rolar.